11h48 e a gente já volta com mais uma análise de Arnaldo Ferreira, que hoje analisa a ida do governador Paulo Dantas à Brasília para tentar recursos para obras de infraestrutura. Vamos ver. O principal pleito do governador Paulo Dantas, do MDB, que vai encaminhar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, são investimentos para continuar obras importantes como o Canal do Sertão, que está no quinto trecho e com recurso estadual. No governo Bolsonaro praticamente não houve recursos, mas ele vai querer também investimentos na área de duplicação de rodovias estaduais e algumas federais, mais investimentos também na agricultura com prioridade na agricultura familiar, que precisa de obras de infraestrutura e recursos para ampliar adutoras no Sertão e na Bacia Leteira. Pois é, né, gente? Olha, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e a gente já está aqui com o Bruno Calado no estúdio para conversar com a gente sobre o que a gente deve esperar do judiciário nesse ano de 2023. Bom dia para você, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores de ATV Mar, prazer estar aqui com todos vocês no primeiro Penal News do ano, ao passo que desejo um feliz ano novo para todos vocês, repleto de muita luz e muita saúde, sobretudo, porque com a saúde a gente corre atrás de todas as outras coisas, da felicidade, do dinheiro para a sua manutenção. Então, feliz ano novo para todos vocês. Então, a gente precisa, antes disso, fazer uma retrospectiva, né? Antes da gente dizer o que a gente deve aguardar, o que a gente deve esperar para 2023, o setor judiciário. Vamos, então, entender quais foram os erros e os acertos do ano de 2022? Vamos sim, Paulane. Eu trago aqui, hoje, excepcionalmente, como o primeiro quadro do ano, eu deixo de lado um pouco o âmbito penal, o âmbito criminal e falo de uma forma mais abrangente aqui, enquanto advogado, falando de uma forma mais genérica de todo o judiciário, não só sobre a área criminal, a área penal, mas todas as áreas, a área trabalhista, a área civil, a área empresarial, enfim, todas as áreas. E quais as problemáticas, quais foram os erros e acertos do judiciário? Programa sim, programa não. Eu trago aqui problemáticas envolvendo amorosidade, que, na minha opinião, é a maior problemática do judiciário. Morosidade. Três problemas afetam o judiciário. O excesso de processos, né? Vive sempre abarrotado por processos. A amorosidade, que é o maior deles. E a falta de acesso à justiça. Tem pessoas que não sabem como ingressar no judiciário, não sabem como correr atrás de seus direitos, não sabem como pleitear algo que lhe é devido. Então, a falta de acesso à justiça também é uma problemática. Então, esses três problemas maiores. O excesso de processos, pessoas que entram, que vão lá à porta do judiciário por bagatelas que poderiam ser resolvidas de forma extrajudicial, de forma consensual. Às vezes, um vizinho que xinga um outro vizinho e aí os dois vão lá ao judiciário, né? Abarrotar o judiciário que já está tão repleto de processos. E que aquilo pode ser resolvido de uma forma consensual, uma composição, uma forma extrajudicial. O excesso do judiciário é uma grande problemática, que acaba acarretando, inclusive, no maior dos problemas, que é a amorosidade. Quando há um excesso, quando a demanda é muito grande e a oferta é muito menor, há, consequentemente, uma amorosidade. Então, a amorosidade é algo que aflige muito o judiciário, não só de Alagoas, como o judiciário brasileiro. Temos aqui uma quantidade muito inexpressiva de magistrados aqui no Estado. Eu falei disso outrora, que alguns magistrados, inclusive, se responsabilizam por mais de uma comarca e acabam não dando conta de nenhuma delas, não é verdade? Acabam misturando as coisas, acabam faltando em uma comarca, porque já teve uma outra comarca mais distante no dia anterior. E aí, a amorosidade prevalece em toda essa problemática. Bruno, a gente tem aí dois pontos que deveriam se complementarem. É a questão da falta de magistrados, porém, o aumento que a gente vê sempre de pessoas que se formam, que entram na área jurídica, na área de direito, há um número grande de faculdades e universidades que ofertam o curso de direito. Por que a gente ainda vê um número tão pequeno e tão de magistrados, quando a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas trabalhando na área jurídica? Veja bem, Paulano, eu costumo usar aqui de um exemplo que eu já ouvia na época de quando eu era acadêmico de direito, que o acadêmico de direito, ele entra na faculdade dizendo que vai ser desembargador já. Aí, depois do primeiro ano, ele já disse que vai ser magistrado, juiz. Depois do segundo ano, ele já disse que vai ser um promotor de justiça, depois um procurador, depois um delegado e acaba como um advogado que, na verdade, não consegue passar na OAB e finda-se como um bacharel em direito. Esse é o decurso do acadêmico de direito, muitas das vezes. E acaba se vencendo pelo cansaço. Não consegue obter sua OAB, não consegue se dedicar aos estudos de uma vida concurseira. Hoje em dia, para ser um concurseiro, é algo caro, Paulano, você para comprar cursinhos, para estar estudando em casa, para não trabalhar e conseguir se manter ao mesmo tempo, para estar viajando pelo Brasil afora, para estar prestando concursos. Então, é algo muito oneroso. Então, fora que não é ofertado. Aqui, qual foi o último concurso que tivemos para a magistratura e qual será o próximo concurso que teremos para a magistratura, por exemplo? Então, é algo muito complicado atender as necessidades do judiciário mediante essas provas de concursos, mediante pessoas que se propõem a fazer concursos. Porque muitos magistrados daqui de Alagoas vêm de fora. Veja a mesclagem de regiões que vêm fazer concursos aqui, porque não tem uma oferta muito grande para o pessoal daqui, que se forma aqui. Pessoas que se formam em direito muitas vezes não querem prestar concursos, outros querem somente advogar, outros nem advogar querem, só querem ter um nível superior e tendem para outras áreas. Então, é algo muito relativo. Por isso, muitas vezes, que a demanda é muito maior do que a oferta. Agora, você mencionou também aí um outro ponto que chama muita atenção. Esses dois primeiros que você mencionou se complementam, como a gente sabe, a questão do abarrotamento de processos, sem necessidade, que a questão consensual poderia resolver muito bem, que acaba refletindo na morosidade. Mas a questão do acesso à justiça, como que a gente poderia resolver esse problema? Veja bem, Pauline, há programas já do próprio judiciário incentivando, bem como há programas, por exemplo, como o uso de preservativos para evitar gestações indesejadas, etc. Há programas, comparando de forma análoga, há programas do próprio judiciário, como se chegar numa defensoria pública para dar ingresso a um processo, num juizado, num ministério público, numa própria delegacia de polícia, quando, por exemplo, uma mulher é vítima de alguma violência doméstica. Então, há programas, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de instrução. Então, acho que deveria haver um incentivo muito maior de uma defensoria pública que já é muito maltratada aqui no Estado. Temos cerca de 6 mil defensores em todo o Brasil. Veja a quantidade de pessoas que dependem de uma defensoria pública e não tem defensores sobrando ou, então, desocupados, vamos dizer assim, muito abarrotados com processos outros para dar conta. Então, muitas pessoas deixam de ter esse acesso à justiça e a falta de acesso em seja, claro, em prejuízos outros. Muitas pessoas deixam de ter acesso à justiça por falta de instruções. E eu acho que essas instruções deveriam ser muito mais evidenciadas. E quando a gente fala sobre o abarrotamento dos processos também, mediação, o judiciário investir na mediação, investir em profissionais capacitados, porque a gente sabe também que os profissionais, existem profissionais capacitados em mediação, seria uma saída, Bruno? Com certeza, Pauline. Mediação, conciliação, desburocratização da situação toda. Às vezes, para dar entrada em um processo, é uma série de burocracia que acaba afaixando essa paz, eu não vou não, porque é uma burocracia muito grande, é um trabalho muito excessivo, muito exaustivo, acaba onerando e aí deixam de entrar no judiciário por causa dessa burocracia toda. E a mediação e conciliação é para agilizar, para tornar menos burocrático todo esse trabalho que seria lançado pelo judiciário, seria uma das soluções mais plausíveis para essa problemática. A gente pode aí elencar outras formas de a gente resolver os problemas do judiciário aqui para o ano de 2023? Com certeza, Pauline. Inclusive, você fez um projeto aqui pela TV Mar, dos acordos de não perseguição penal, da transação penal, do sucis processual. É algo que torna mais célebre o judiciário e acaba solucionando vários problemas, inclusive do próprio judiciário, da própria delegacia que não tem aquele objeto necessário, aquela impressora, aquele computador. E aí dizíamos que a pena pode ser voltada para o próprio judiciário, para alimentar essa falta de recursos que afeta o judiciário como um todo, afeta a polícia como um todo, o Ministério Público como um todo. Então, soluções dessa natureza, projetos dessas naturezas, dessa natureza, que serão sempre bem-vindos para tornar mais célebre todo o judiciário. Muito bem. Então, fica aí essa análise de Bruno Calado no início do ano aqui para a gente. Primeiro, o Penal News do ano. Bruno, obrigada pela parceria do ano passado e que agora, em 2023, a nossa parceria continue também, viu? Eu que agradeço, Pauline. Sempre. Já é o nosso quarto ano aqui de Penal News. Eu fico muito feliz, muito realizado por fazer parte disso. Isso tudo. Já, nem percebi. Acho que iniciamos em 2019, se não me engano, e estamos aqui até agora. E, se Deus quiser, estaremos até o fim juntos aqui nessa empreitada tão satisfatória com vocês todos do JTV Mar. Esse programa, esse primeiro quadro, o quadro inicial, inaugural de 2023, justamente para tratar sobre essas problemáticas, que não faltarão temáticas no decorrer do ano, temas polêmicos, e os temas atuais que traremos aqui para explanar para vocês da melhor maneira possível. Eu que agradeço. Muito obrigada também. E, olha, gente, o trânsito da Orla Marítima aqui da capital está passando por várias mudanças, né? Uma delas é a proibição da circulação de veículos de carga pela nossa Orla. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Fernando Palmeira. Para a maior segurança daqueles que transitam por aqui, pedestres, enfim, o turista, a SMTP, resolveu tomar uma medida importantíssima. É que caminhões, autocargas e também todos os equipamentos pesados que servem para terraplenagem, por exemplo, estarem proibidos de circular nessa área aqui da Ponta Verde, Pajussara, toda essa região de Maceió, onde o fluxo de pedestres é muito grande, principalmente no momento de comemorações. Essa medida, ela veio para garantir a segurança viária e ajudar na fluidez do trânsito aqui na Orla, né? Então, como bem sabe, está sendo proibido o veículo de grande porte, né? Acima de 5 toneladas, da região que compreende, da Antônio Gouveia até a Álvaro Otacil, ali nas proximidades da Álvaro Calheiros. Olha, agora há pouco, transportando material de construção, ferragens pesadas, transitou por aqui agora há pouco, o pessoal está relaxando mais, está deixando, virada doando, começou o ano assim, liberando, mais não? Essa é uma medida nova, né? Ainda está sendo implantada, ainda está sendo de conhecimento do público, né? Tanto é que estão sendo feitas essas ações de divulgação de comunicação, inclusive um trabalho com os próprios agentes de trânsito para poder fazer a orientação desses condutores que trafegam com esses veículos. Agora, na medida radical, porque basta quem precisar transitar uma construtora ou a área comercial industrial, basta solicitar previamente a SMTT para ter o pessoal conduzindo aí com batedores, né? Perfeitamente, né? A solicitação tem que ser feita até 72 horas antes da necessidade de tráfego, né? E como o senhor bem falou, tem que ter os batedores para poder orientar esses veículos. Para não dizer que é no farol das flores nem dos espinhos, vem multa para quem tem marco? Vem sim, a notificação é de R$ 130,00, né? O condutor que infligir essa norma. O que você gostaria de, entrando o ano novo, dizer para todos os alagoanos e aqueles mesmo que vêm com seus carros transitar em Maceió para curtir o turismo, qual a melhor orientação da SMTT nesse início de 2023? É um feliz ano novo a todos, né? Vídeos da saúde, paz, prosperidade, né? A todos os moradores aqui de Maceió, a todos os turistas que aqui estejam, né? Que aproveitem bem a nossa cidade, né? Aos condutores, a gente orienta que respeite sempre a vida, né? A partir do momento que a gente pauta a vida em primeiro lugar, né? As demais coisas fluem naturalmente, então o respeito ao trânsito vai fluir melhor, né? Então vamos aproveitar com sabedoria, com calma, né? No caso, quem for se divertir não gira bebidas alcoólicas, né? E aproveitem a cidade. Portanto, a partir de agora, fica proibido em qualquer horário o tráfego de veículos de carga de tração com capacidade máxima acima de 5 toneladas aqui nas avenidas Antônio Gouveia A partir do cruzamento da rua João Camerino e das avenidas Silvio Carrosiana, onde estamos nesse momento E Álvaro Otacílio, a principal de Ponta Verde, até o cruzamento da avenida Álvaro Calheiros, situado nos bairros de Pajussara, Ponta Verde, Jatiu Camerida A superintendência principal de transporte e trânsito SMTT tem como objetivo melhorar o fluxo de pedestre, transportes coletivos, cargas inferiores a 5 toneladas, serviços e informações de transportes individuais Além de proporcionar mais segurança às vias dessas áreas aqui em Maceió Portanto, está terminante proibido esse tipo de transporte, principalmente também esses implementos para terraplanagem Todas as máquinas que servem para construção, pesados, que passam, transitam por aqui, estão terminantemente proibidos São 30 dias de suspensão, podendo inclusive ser prorrogado esse prazo aí para evitar acidentes e dar mais tranquilidade A quem transita com seus veículos ou mesmo está passeando por aqui, vivendo esse ambiente tranquilo, de paz Mesmo com a presença maciça de turistas e também da própria população de Alagoas do Norte Acho que vem nos visitar e aqui também, especialmente de Maceió Com as imagens de Flávio Santos, aqui de Ponta Verde, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardolimelo Canal 525, NET Claro Fica atento então a essas mudanças que já passam a acontecer aqui na nossa orla, né? A gente vem trazendo também mais detalhes, porque já existe um estudo também para deixar a orla marítima num sentido de mão única Aos poucos a gente vai acompanhando essas mudanças e trazendo aqui pra vocês, tá bem? Agora chegou aquele momento do dia, né? Encerramento aqui do TV Mar News, reta final do nosso programa De chamar ele, Viderlán Araújo, aqui pra nossa programação, trazendo destaques sobre o esporte aqui pra gente Viderlán, bom dia pra você, sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa Oi, oi, Porlani, tudo bem? Prazer todo nosso estar aqui no final do TV Mar News para poder trazer notícias do esporte, Porlani E daqui a pouco no nosso programa nós vamos também discutir a estreia de Alagoas, né? Debater aquilo que foi importante para o futebol alagoano na estreia da Copa São Paulo de Juniores Com o Cruzeiro que empatou com o Grêmio, né? Pois é, empatou com o Grêmio Tem gente na sua casa que gostou Tenho certeza disso, tem gente que gostou, né? Pois é, gostou O Grêmio tropeçando na Copa São Paulo, então acaba sendo sempre um bom resultado, né? É, com certeza E aí, como é que foi esse empate? Como é que foi esse jogo? Foi um jogo que teve pouquíssimas chances, mas ao mesmo tempo as oportunidades que apareceram Elas apareceram de uma maneira mais frequente para a equipe do Grêmio E aí o Cruzeiro soube administrar o resultado O Cruzeiro está num grupo muito difícil Tem a Francana, tem o Guarani de Campinas e tem o próprio Grêmio Esse empate não significa que a vida do Cruzeiro vai ficar mais simples daqui pra frente É uma equipe que precisa vencer os dois próximos jogos para alcançar a classificação para a próxima fase Mas eu diria que dá moral, porque está pegando uma equipe com mais estrutura E nós vamos mostrar os melhores momentos, inclusive, desse jogo Desse 0x0 em Cruzeiro Alagoano e o Grêmio Ontem na cidade de Franca, no interior de São Paulo Pela abertura da Copa São Paulo de Juniores Agora me diz uma coisa Tem ex-jogador do CSA indo pra jogar no futebol sul-coreano, é isso? É verdade, jogador que foi rebaixado com o CSA Você vai saber, quer saber? Já diz o nome Daqui a pouco no canal Esportes Diz o nome Daqui a pouco no canal Esportes, tá certo? Vamos trazer quem é esse jogador que vestiu a camisa do CSA em 2022 Foi rebaixado para a Série C com a equipe do CSA E que agora vai viver a fortuna Vai mergulhar na grana do futebol asiático, Paulo Porque lá a galera paga bem brasileiro Acaba sendo também um produto de alto investimento no futebol asiático Quando se chega, por exemplo, a um brasileiro com as características desse atleta Pois é, eu tô aqui com a minha colinha O CRB vai também receber atacante na pré-temporada já em Pernambuco É, como diz aquele ditado Um chega, outro sai, né? No CSA, a saída de um atacante O CRB, a chegada de um atacante O CRB tá treinando em Camaragibe No interior de Pernambuco, também no Retro O detalhe, Pauline, é que as três maiores forças É, ele chegou lá em Camaragibe e não saiu mais Pois é, as três maiores forças do futebol de Alagoas Escolheram o mesmo local para realizar a preparação para 2023 Nós vamos mostrar imagens também aqui no programa Do porquê o CT do Retro está sendo tão cobiçado Foi o ASA, foi o CSA e agora o CRB Iniciando desde ontem nessa preparação para o Campeonato Alagoano Lembrando que o CRB vai jogar no dia 11 de janeiro Nesta quarta-feira, amanhã, a 8, que é o início do campeonato Com o Cruzeiro Alagoano Então isso significa que essa preparação do CRB Vai ser totalmente voltada para a estreia no Alagoano No próximo dia 1 O CRB não deve realizar jogos treinos O CRB não deve realizar partidas amistosas Só treinar, treinar e treinar, Pauline Santos E você aí já está se preparando para essa temporada Porque você agora começa a trabalhar dobrado Meu amigo, é só deixar aquela fotografia na hora da janta Lá em casa, para a mulher lembrar Para os meninos lembrarem que eu existo E sair no sábado e domingo Para poder fazer essas transmissões É sim, Pauline Vamos começar a temporada já com esse ritmo E graças a Deus, né? Tempo que agradecer Pois é, trabalho é sempre bom Trabalho é sempre bom Nem só de futebol vive o canal de futebol Vai ter motocross aqui, né? Tem motocross, vamos falar de São Silvestre Daqui a pouco eu vou receber, falando de motocross O Celso Rosendo Vai ter um evento no litoral norte Já previsto para o final de janeiro Que já é tradição, é a terceira edição De um evento de motocross Que reúne os principais pilotos do Brasil Quer saber qual é a cidade, Pauline? Já quero, mas você não vai dizer Eu vou dizer Cidade de Porto de Pedras Ah, maravilha Litoral norte, Porto de Pedras Litoral norte é um excelente local para realizar É, rapaz Tem motocross lá Eu conversava agora há pouco com o Celso Celso vai trazer daqui a pouco detalhes Ele é o organizador do evento Vai para a terceira edição do motocross lá Na cidade de Porto de Pedras E tem tudo sido muito bem pensado, Pauline As máquinas passando nos locais Povoados também As fazendas recebendo ali Os sítios recebendo todo esse caminho E é um evento que mexe, né? Porque tem uma amplitude Que envolve toda a comunidade Que envolve os nativos E o turismo, Pauline Muito bem Pois é, o pessoal que vai aproveitando Já para acompanhar a competição Já aproveita para se banhar naquele marzão Que realmente, olha Maravilhoso Você pensou que eu não ia dizer, né? Que é a cidade, tá ligado Você pensou que eu não ia dizer, que é a cidade Bernal, muito obrigada Valeu, Pauline Você vem então na nossa programação Bom encerramento aí do TV Maravilhos E até amanhã, se Deus quiser Vamos lá E para você aqui que me acompanhou Durante essa manhã Obrigada pela tua companhia A gente volta a se encontrar amanhã 11 horas Aqui no canal 525 da NET Claro E você fica então com o canal Esporte Com o canhão Vida no Araújo Vida no Araújo